Quase 2 mil quilos de alimentos não perecíveis arrecadados com a campanha Troque 2 quilos de alimentos por uma máscara. A ideia realmente era esse engajamento com a população e logo nos primeiros dias a gente se surpreendeu com a rapidez que foi feita essa coleta de alimentos e o pessoal pôde levar para casa uma máscara do nosso time, que nos ajuda também a divulgar a nossa marca, o nosso projeto e fiquemos felizes, fiquemos bem felizes com essa quantidade que foi arrecadada. A entrega dos donativos foi nessa terça-feira. O remanso recebeu de toda a equipe, diretoria, comissão técnica, patrocinadores e parceiros da campanha Os Alimentos. Nós ficamos muito contentes com a colaboração de todos a comprar a ideia, literalmente de você ajudar e ajudar não só o remanso tapedeira, ajudar as crianças, mas ajudar o próprio Pato Futsal também a divulgar sua marca. É um orgulho participar desse tipo de evento junto tanto com o Pato Futsal feminino quanto o remanso da pedreira, que a gente sabe já toda a história, principalmente do remanso, então é satisfatório para nós saber o resultado que dá esse tipo de campanha e todas as famílias que são atingidas, isso que é o mais importante. Neste momento de pandemia, o remanso está com suas atividades paralisadas, mas tudo o que é arrecadado está sendo entregue às famílias das 97 crianças atendidas. A gente está entregando a cada 15 dias, né? Eventualmente, quando vem um produto que precisa ser entregue na mesma semana, né? Daí a gente faz a cada 10 dias, 8 dias. Mas todas as crianças e as famílias estão sendo beneficiadas com material de higiene, alimentação, roupas, que agora a gente vai entregar dois kits para cada família de roupas, né? Também. Se não fossem as doações, muitos passariam por necessidades. Desde muito tempo, o remanso desempenha as atividades através de doações, seja ela a doação de alimentos e a doação também de pessoas, né? Aqui a gente tem as atividades que é 80% realizada por voluntários, né? Então toda obra, toda ação é uma troca, né? As doações da campanha das máscaras foram destinadas ao remanso por vários motivos. Um deles é o projeto que será desenvolvido a partir de 2021 pelo Futsal Feminino na entidade. O projeto do ano que vem é baseado na lei de incentivo federal, incentivo ao esporte. Então a gente vai buscar aprovar esse projeto, ele já está bem encaminhado. E aí a gente vai ter que fazer a captação dos recursos. A gente vai trazer o Futsal Feminino para cá, como vai levar para o contraturno das escolas. E a escola de patinhas, que é o nosso projeto, é uma escola de meninas entre 7 e 17 anos. O futebol e o futsal masculino é fácil os meninos jogar, mas o campo de trabalho, o campo de treinamento e o campo para as meninas procurarem seu espaço, no feminino não tem. Então a gente está abrindo esse espaço, o ano que vem com a escola de patinhas. Vamos iniciar com uma projeção de 200 crianças em 6 polos para tentar no final do ano atingir umas 400 meninas.